João Hélio, João Hélio, tem celular? Na hora que você quer uma informação, você consegue sacar do seu celular e conseguir a informação que você quer? Isso é muito fácil, né? Perfeitamente. Isso é tecnologia. Mas, rudimentarmente, lá atrás, o homem construiu as primeiras tecnologias, como, por exemplo, a roda, que foi um grande avanço, porque, para transportar as coisas, era muito difícil puxando, né? E aí foi domínio do fogo e tudo mais. Então, eu posso dizer que, tanto a tecnologia é um pilar das civilizações, como, por outro lado, suas crenças, valores, comportamento. Não? Você vai olhar o Egito Antigo, eles construíram pirâmides, eles eram muito avançados na arquitetura, na matemática, mas eles eram avançados também em valores, crenças, espiritualidade, valores fraternos, por exemplo. Tem um livro do Christian Jacques. Christian Jacques é um romancista histórico, e ele escreveu cinco volumes sobre a história de Ramsés. Ramsés II. Desde a juventude de Ramsés, que era muito, digamos assim, serelepe, né? Na juventude, e depois muito atrevido, muito ousado, ele conta toda a história nesses cinco volumes. E uma das coisas que me chamou a atenção é que Seth, o pai do Ramsés, que era imperador do Egito na época, ele estava testando Ramsés, em termos de valores, comportamento. Será que esse meu menino aqui, ele tem mesmo um comportamento adequado para quem vai me suceder no futuro como imperador do Egito? Será que o comportamento dele é condizente com alguém que vai ser grande no futuro? Ou será que ele é só um brincalhão que fica ali fazendo hora, fazendo brincadeira, quando não é oportuno, né? Sem levar as coisas a sério? E aí, ele pegou o Ramsés e levou para ter essa conversa com o Ramsés, né? Testar o Ramsés. Ramsés que tinha acabado de fazer uma travessura, e aí estava com medo de tomar uma bronca do pai dele, o imperador Seth, né? Já sabia que ia levar uma bronca, e estava indo preocupado, naturalmente, né? E Ramsés diz, conta a história lá do Christian Jacques, que ele tinha um cãozinho, que ele queria muito bem, pegou o cãozinho abandonado pela mãe, levou para casa, cuidou e ficaram muito amigos. Aí o que acontece? Seth chama Ramsés, junto com o cãozinho, e diz, olha, você fez tal coisa, não vou entregar aqui para vocês poderem ler o livro, você fez tal coisa, eu posso te desculpar, mas para ter a minha desculpa, você vai ter que matar o seu cachorro, agora, aqui na minha presença. E aí o Ramsés ficou chocado, né? Porque gostava muito do cachorro, tinha uma relação afetiva com o cachorro. E aí ele pensou, olhou, analisou, viu que o Seth era o pai dele, todo poderoso, imperador do Egito, que poderia dar todas as condições para que ele se tornasse sucessor, imperador também. Então, o anseio de poder do Ramsés foi testado em confronto à virtude da fraternidade, concorda? porque a opção dele era a ambição de poder e fazer justiça ao cachorro que era leal a ele. E aí o Ramsés olhou para o pai e disse, não, não vou matar meu cachorro. E o Seth disse, você passou no teste, porque o que eu estava avaliando aqui era a sua capacidade de ter sentimentos fraternos e de lealdade. E você foi leal ao seu cãzinho, provavelmente será leal ao Egito. Então, esse tipo de situação testa valores. E isso lá no Egito Antigo. Portanto, se você for olhar toda a história da civilização humana, ela foi sustentada por esses dois pilares. A tecnologia, que nós falamos agora há pouco, que o Mateus ali consegue acessar rapidamente ali no seu celular qualquer informação. Isso é tecnologia que o João Hélio também consegue acessar rapidamente olhando para o vizinho e vendo qual é o comportamento do meu vizinho, do meu colega diante de uma situação importante. Ele leva a sério o que é importante ou ele leva na brincadeira o que é importante? E assim a gente avalia quais são os valores das pessoas que estão do nosso lado. Isso sustentou todas as civilizações. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Em termos de tecnologia, nossa civilização hoje, civilização humana, vamos falar do Brasil especificamente. Em termos de tecnologia, nos últimos dez anos, avançou muito pouco. Cresceu muito a tecnologia de dez anos para cá, concorda? E em termos de valores, nós crescemos ou nós regredimos? Em termos de valores fraternos, justiça, altruísmo, responsabilidade, respeito aos mais velhos. Em termos de valores, nós avançamos ou nós regredimos? Aí eu pergunto, se essa relação, se esses pilares que sustentam a civilização estiverem desequilibrados, ou seja, muita tecnologia, baixos valores, as civilizações tendem a ser equilibradas ou desequilibradas? Naturalmente desequilibradas. E quando você olha hoje para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, você vê uma civilização fraterna, equilibrada, ou uma civilização egoísta, desequilibrada, que toda hora tem alguém se envolvendo em coisas erradas? Como é que você vê hoje isso no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu vizinho? Então esse é o grande desafio que a gente tem. Perceber o mundo a partir dessa lente e daí em diante começar a buscar em nós mesmos a mudança que nós queremos no mundo. Porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar, sim. Você não tem controle sobre coisas externas, mas você tem controle sobre coisas internas. Faz sentido isso? Como você se sente em relação às situações? Você tem controle total? Como você reage às situações? Você tem controle total? Mas se chove ou se venta ou se aconteceu uma catástrofe, você não tem controle sobre isso, concorda? Mas sobre como você reage a essas circunstâncias, você tem controle. E aí eu vou lá na tradição bíblica agora para fazer uma reflexão interessante também, antes de a gente entrar no ponto central aqui. A Bíblia diz, lá em Mateus 6, 33, procurai em primeiro lugar o reino e a justiça e a justiça de Deus. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Procurai primeiro o reino de Deus, procurai primeiro as coisas de Deus, procurai primeiro a justiça de Deus. Só que aí alguém pode perguntar, tudo bem, mas onde é que eu procuro o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus para eu procurar? Para eu ir lá onde esse reino está? E aí Jesus responde, lá em Lucas 17, capítulo 17, versículos 20 e 21, ele responde lá, perguntado pelos faraós ou pelos fariseus, questionado pelos fariseus sobre de onde viria o reino de Deus? Jesus respondeu, olha, o reino de Deus não virá de aparências exteriores, portanto, não poderás dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Oxe, se o reino de Deus está dentro de mim e eu preciso procurar o reino de Deus em primeiro lugar, significa que, em primeiro lugar, eu preciso olhar para dentro de mim. Se eu quero alguma mudança real, gradativa, constante, sólida, eu preciso olhar para dentro de mim e o que eu faço durante situações importantes. Qual o meu comportamento, que tipo de atitude eu tenho, como é que eu reajo a situações importantes? Primeira pergunta, importante para quem, porque, de repente, para mim não é importante. Eu posso me distrair com qualquer outra tolice. De qualquer forma, se algo é importante ou é tolice, você vai encontrar aonde? fora, buscando observar o comportamento dos outros? Não, eu tenho que olhar para o meu próprio umbigo, para o meu nariz e começar a pensar qual o senso de importância, de autoimportância, eu tenho. Você quer saber o quanto você é importante? Você acha, às vezes... Vou te dar aqui um exemplo de como é que você pode avaliar o seu senso de autoimportância. Você acha que você é muito importante e que qualquer coisa que esteja acontecendo em volta, que não diz respeito a você, não interessa. Interessa o que eu estou fazendo, interessa o que eu quero, interessa o desejo que eu quero satisfazer. É mais importante do que qualquer outra coisa. Isso é um senso de autoimportância. A gente se considera sempre mais importante. Quer dizer, muitos de nós se consideram muito importantes diante das situações. Mas você quer saber, você quer conhecer mesmo o seu nível de importância? você imagina o seguinte, se eu morrer hoje, que falta eu faço na África? Quantas pessoas sentirão falta de mim no Japão? Aí você começa a ver que você não é importante coisíssima nenhuma. Porque se você morreu agora, instantaneamente, na África, a gente vai nem saber se você existiu. Imagine se você morreu. Mas o nosso senso de autoimportância, faz com que a gente acredite que todos os meus desejos precisem ser satisfeitos agora. E não interessa o que está acontecendo fora nem à minha volta. O que vale é o que eu quero fazer agora. Eu vou fazer e pronto. Dane-se o mundo. Isso é ter um senso de autoimportância elevado. Mas se você olhar em termos de universo, isso não é nada. Agora, você pode ser importante sim no contexto em que você está inserido. Depende de como é que você interage com esse contexto. Então, você pode ser importante para a sua família, você pode ser importante para os seus colegas. Se você quer ser, de fato, importante, você tem que começar com a pessoa que está do seu lado, respeitando aquilo que pode contribuir com o crescimento daquela pessoa. Na hora que você desvia aquela pessoa de uma possibilidade de crescimento e de reflexão, você está roubando essa pessoa. Na verdade, você é um ladrão. Você está tomando dela o direito, a possibilidade de algum engrandecimento. Então, você é só um egoísta chato que está roubando o tempo do outro, parasitando, como todo parasita faz. Faz sentido isso que eu estou dizendo ou estou conversando besteira? Faz sentido, não é? Então, vamos adiante. Pensando em termos daquilo que é complexo e complicado. Eu vou avançar aqui, gente, porque esse tema ele daria uma grande discussão, daria uma outra palestra só a esse slide. Mas eu vou aqui tentar ser breve para a gente entender o contexto disso naquilo tudo que nós vamos falar. Qual que seria a diferença de algo que é complexo para algo que é complicado. A Challenger, não sei aqui se alguém sabe o que é a Challenger, mas eu vou explicar rapidamente. Ela é um ônibus espacial. A Challenger, ela encerrou a era dos ônibus espaciais porque a Challenger simplesmente explodiu. Ela explodiu em 86, 1986, 1986, na decolagem. Eu assisti, eu estava lá vendo ao vivo e ela explodiu matando todos os tripulantes. Encerrou a era dos ônibus espaciais. Mas aí eu te pergunto, a Challenger, ela é um sistema complicado ou ela é um sistema complexo? É difícil de reclamar uma boa resposta, de recrutar uma boa resposta, porque a gente não conhece ainda o conceito, mas a gente vai melhorar aqui aos poucos, devagarinho a gente vai melhorando. Deixa eu te dizer, a Challenger, ela, eu não vou responder, eu vou dar o conceito e vocês respondem. Um sistema complicado, ele é essencialmente um sistema que você consegue desmontar, montar de novo e ele tem um comportamento previsível. Ou seja, você monta, desmonta, conserta, por exemplo, monta de novo e ele funciona conforme a sua previsão. Aí eu te pergunto, a Challenger, ela é um sistema complexo ou complicado? É porque a Challenger explodiu e ninguém esperava que ela explodisse. Aí quando eu falo previsibilidade, todo mundo acha que a Challenger é um sistema complexo. Eu faço isso como pegadinha, mas a Challenger, na verdade, é um sistema complicado. Porque qual é o comportamento previsível? Qual é o comportamento que se espera? Que ela não exploda. E os engenheiros que construíram a Challenger conseguem desmontar e montar de novo? Não a Challenger especificamente, que explodiu, mas um ônibus espacial. É a mesma coisa que alguém consegue fazer com um liquidificador na sua casa. Você está lá com um liquidificador, você ligou na velocidade de um, aí você quer que ele bata mais rápido, você liga na velocidade de dois, ele vai bater mais rápido. Então, ele tem um comportamento que é previsível. Apertou o dois, ele gira mais rápido. Aquele comportamento é previsível. Ele deu defeito, você leva para consertar. O cara que conserta vai fazer o quê? Desmonta o liquidificador, repara o que está quebrado e monta ele de novo. Se não for como eu, que toda vida que vai consertar alguma coisa sobra dez parafusos, o liquidificador vai funcionar. Tem um comportamento previsível. Agora eu quero mostrar para vocês esse outro ser que é o Pando. Não sei quem conhece o Pando, mas o Pando é o maior organismo vivo do planeta Terra. Se você pegar aqui, parece uma floresta, você vê aqui várias árvores e tal, parece uma floresta. Não é uma floresta. Ele é exatamente o caso do maior cajueiro do mundo, que está lá no Rio Grande do Norte. Parecem vários cajueiros, parece uma floresta de cajueiro, mas é um só. É porque ele entra e sai da Terra, entra e sai da Terra. E aí, se você for pegar e analisar o DNA, você vai ver que é um organismo só. A mesma coisa é o Pando. Parece uma floresta, mas não é. É um organismo só de 720 milhões de toneladas. Então, ele é muito maior do que o maior ser vivo. Aliás, ele é o maior ser vivo do planeta. Ele não é o maior animal vivo. Qual seria o maior animal vivo do planeta? Valeu, azul. O maior animal vivo do planeta. É um mamífero, marinho. Vive, normalmente, em áreas glaciais e temperadas. Mas, o Pando pesa muito mais do que milhões de baleias azuis. E é um organismo só. Aí, eu te pergunto, complexo ou complicado? Esse é complexo. Você não consegue desmontar o Pando e montar de novo e ele funcionar do jeito que você quer? Faz sentido? Isso é um sistema complexo. Agora, o que é que garante que o sistema é complexo? Ele se auto-organiza internamente para dar respostas às agressões externas. Então, ele sofre a ação do vento? O Pando sofre. Mas, ele reage ao vento de maneira que ele consiga suportar o vento. Ele sofre a ação, digamos, das partículas corrosivas que existem no ar? Também. Mas, ele reage de tal maneira que ele não sofre as ações daquilo. Da mesma forma, a acidez do solo e ele consegue tirar lá de dentro, através da estrutura de raízes, nutrientes para se manter vivo. Faz sentido? Então, o Pando se organiza internamente para se proteger de agressores externos. E, eu te pergunto, a Challenger consegue fazer isso? Se eu pego, por exemplo, um compressor, um computador desse, uma cadeira dessa e coloco ali no estacionamento no sol e deixo agir o ambiente nesse objeto, ele, em dez anos, vai estar como? Provavelmente enferrujado, sem funcionar, desgastado, não é assim? Por quê? Porque ele não consegue se organizar por ele mesmo, internamente, para dar respostas ao ambiente. Certo? Ficou claro aqui o que é complexo, e o que é complicado. Então, vamos lá. Esse aqui é o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. É só uma fotografia, é só um desenho para a gente falar do ser humano. O que é o Homem Vitruviano? O Homem em duas situações, no plano físico, no plano material, nesse plano nosso aqui e no plano espiritual. Ele toca os dois planos. São duas, a mão acima, a mão um pouco abaixo, a mão abaixo, tocando o plano físico, que é representado por esse quadrado, e a outra mão tocando o plano circular, que representa o plano espiritual. Para nós, cristãos, o céu, tocando o céu. Então, o Homem Vitruviano, ele está aqui representando o ser humano, que tem essa possibilidade de transitar no mundo físico, no mundo material e no plano espiritual. Ele tem, pode estar, a consciência pode estar em um nível tão elevado que ele se comunica com esse plano espiritual, indo à missa, ou indo ao culto, ou simplesmente orando, ou simplesmente contemplando a natureza. Isso seria um plano espiritual. Eu pergunto, o ser humano é complexo ou complicado? Os dois, né? É complexo e é complicado. Olha, do ponto de vista da teoria da complexidade, o ser humano é complexo, porque você não consegue desmontar e montar novamente. Aí alguém poderia dizer, não, mas eu tenho um vizinho que eu queria só desmontar, eu não queria montar de novo, eu queria só desmontar ele. Bom, mas o ser humano é complexo. E a minha pergunta é, entenda isso aqui como organização, não só empresa, mas organização, poderia ser uma instituição pública, poderia ser uma escola, poderia ser a sua família, poderia ser uma empresa, mas entenda como organização. Esse aqui é complexo ou complicado? Agora complicou, porque tem gente e tem máquina, mas é complexo. Por quê? Porque não tem um comportamento previsível, você pode comprar equipamento, comprar máquina, contratar as pessoas certas, botar elas para fazer aquele trabalho, prever um resultado e esse resultado não vir. Por quê? Porque as pessoas têm comportamentos que são imprevisíveis e você não sabe se ela vai ter o comportamento que se espera dela e ela acaba afetando o todo. Faz sentido? Você imagina o seguinte, um exemplo bem simples, você tem uma pessoa, isso acontece muito nas empresas, você tem uma pessoa que ela faz um trabalho, por exemplo, limpar o chão, ela limpa aqui esse auditório em duas horas, sozinha, ela consegue limpar o auditório, aí você contrata outra pessoa, chama outra pessoa para vir ajudar, aí eles levam cinco horas para limpar o auditório. Por quê? Ficam conversando, se desentendem, aí um começa a chorar, falar mal do marido, aí o alto se senta do lado, e aí mulher, mas aquele vizinho também, aí começa a conversar, 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 o trabalho que um fazia em duas horas, dois vão fazer em cinco. É complexo. Então, você vê que, em complexidade, muitas vezes, um mais um é igual a meio. Por quê? Porque o ser humano tem esses atributos. E, dentro de uma organização, muitas vezes, os seres humanos não se agregam para potencializar, pelo contrário, se agregam para o contrário de potencializar, enfraquecer. Unem-se para enfraquecer a corrente. Entendeu? Acontece. Porque é um sujeito complexo, é um organismo complexo, às vezes, se unem e potencializam, às vezes, se unem e não. Pelo contrário. Comprojetem o desempenho dos dois, dos três, ou do sistema todo. Faz sentido? Pois é. E aí, eu vou retrotar para dar um último, fazer uma última análise sobre esse ponto de vista. Essa nossa amiga aqui, quem é? você tem na natureza um átomo de hidrogênio, andando naturalmente, sozinho, livre, liberto, feliz. E aí, você tem um átomo de oxigênio, acolá também, muito alegre, feliz, sozinho e tal. E eles dois juntos encontram um outro átomo de hidrogênio, e agora sim, são dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, resolvem se unir. E aí, eles geram a água. Agora, é interessante que, para o fogo existir, você precisa do oxigênio, senão o fogo não existe. A gente, quando era criança, fazia uma experiênciazinha simples, que era uma vela dentro de uma bacia de água, você cobre com um copo, quando queima o oxigênio, a vela se apaga sozinha. Parecia mágica, mas não é, é o oxigênio que acabou. Então, você precisa do oxigênio para que o fogo exista. Como você precisa do hidrogênio, por exemplo, para a bomba de hidrogênio, que é 720 vezes maior do que a bomba atômica, que matou 140 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, e ela é muito, muito mais potente. E, para ela existir, precisa do hidrogênio, sozinho, que são nuclear. É a bomba termonuclear. Mas, olha que interessante. sozinho, fogo. Sozinho, fogo. Se unem, gera um elemento que apaga o fogo. A água apaga o fogo. Ou seja, o que é um sistema complexo, na verdade? O sistema complexo, ele é um todo complexo, cujo comportamento típico dele emerge da interação entre as partes, mas que você não consegue observar na parte isoladamente. Deu para entender? Então, o sistema complexo, ele tem um comportamento que é próprio dele. A água tem um comportamento dela, ela é a água. O hidrogênio sozinho, não. Não é água. O hidrogênio sozinho no hidrogênio. A Escola Júlio França, ela é uma coisa. Perdão. O Paulo Henrique sozinho é outra. Mas o Paulo Henrique faz parte da Escola Júlio França. E quanto maior e mais representativa a Escola Júlio França for para a sociedade, maior é a responsabilidade e o papel do Pedro Henrique. Paulo Henrique, perdão. Do Paulo Henrique. Se o papel do Paulo Henrique for frágil, fraco, ele é o elo mais fraco dessa corrente. Ele quebra ela no meio, no ponto onde ele foi fraco. Então, cada um que tem um comportamento fraco prejudica o comportamento do todo. Faz sentido? Então, se o teu colega do teu lado está te enchendo o saco com tolices, lembra, ele está roubando o teu tempo. ele está roubando a dignidade de todas as pessoas que estão aqui dentro, de todos os que fazem parte da escola. Então, quando você estiver com alguém do teu lado querendo te distrair, olha para ele e diz, olha, eu gosto de você, não quero enxergá-lo como um ladrão. Não quero enxergá-lo como um ladrão, como um egoísta que está roubando o meu tempo e o de todos que estão aqui. Por quê? Porque cada um tem um comportamento que afeta o todo. O todo é o resultado da interação de todas as partes. Faz sentido? o que é que faz oposição à união? a separação, a separatividade. E a tradição oriental chama isso de heresia. Portanto, heresia da separatividade. Se você for estudar a ética, a tradição greco-romana diz que ética é tudo aquilo que te aproxima do bem. Se você está subindo na direção, então, não é ético. Tá, mas o que é que é o bem, então? Segundo Platão, o bem é tudo aquilo que une. Portanto, tudo aquilo que te separa, que te destaca, que te coloca do lado de fora do teu núcleo é separatista. Portanto, é uma heresia. É o que a tradição oriental chama de heresia da separatividade. Qual é o ponto central da heresia da separatividade? Egocentrismo. Eu me considero mais importante do que tudo que acontece à minha volta. Eu acho que tudo diz respeito a mim e que o meu interesse tem que prevalecer sempre. Isso é que é o egocentrismo. É o meu senso de alta importância. Eu penso que se eu morrer, alguém na Ásia vai sentir minha falta. Cara, não sabe nem que você existe lá. Um leão na natureza, o que ele faz? O que ele está procurando? Ele está procurando se alimentar e procriar com o maior conforto possível. Então, se ele tiver alimentado, tiver procriado, ele está descansando. Porque ele quer procriar, ele quer satisfazer os instintos dele com o maior conforto possível. se você for olhar um vegetal, ele está buscando a mesma coisa. Minha tia aqui sabe muito bem do que eu estou falando aqui, porque lida muito com essas questões. Se você for olhar digamos, um pássaro, um mamífero ou um aneba, todos estão buscando a mesma coisa. Sobreviver e procriar. Uma ameba no teu organismo, ela está fazendo isso, ela só quer isso, ela só quer procriar e só quer sobreviver e procriar e sobreviver e procriar. Agora, eu te pergunto, um ser humano que está buscando somente satisfazer os seus desejos incontroláveis da natureza, os seus desejos instintivos de procriação e de sobrevivência, qual a diferença dele com ameba? Não tem diferença nenhuma, é um ameba falante. É um ameba falante. Por quê? Só está fazendo aquilo que todo ou qualquer outro animal faz, inclusive um ameba, o animalzinho unicelular está fazendo na natureza, só atrás de satisfazer os seus próprios instintos, os seus desejos incontroláveis de sexo e procriação e de sobrevivência, sentido de autoimportância e de egocentrismo nas alturas. Então, não está fazendo aquilo que corresponde a ele como ser humano, está fazendo o que corresponde a um animal, um lado animal dele que está agindo ali. Faz sentido isso, gente? Então, o que é que o ser humano pode aportar ao mundo como ser humano, a natureza dele, exercendo a natureza, fazendo aquilo que lhe corresponde? Qual é a coisa que somente o ser humano consegue fazer isso? Você imagina o seguinte, João, Paulo, Henrique e eu, Emmanuel. Digamos aqui, Emmanuel. Vamos aqui imaginar, Emmanuel. Você tem uma plantinha em casa e aí a plantinha ficou uns dias sozinha e ela começou a murchar. Aí ela ficou assim, murcha, com aparência ruim, seca, sem água, é uma planta de sol e aí quando você saiu, fechou a janela, ela ficou sem sol muitos dias, né? Ficou murchinha. Aí você chegou, viu ela lá daquele jeito e pensou assim, poxa, já sei. Bota a água, abriu a janela, colocou ela para fora e ela começou a pegar sol. Então, você deu água, deu sol, o que acontece normalmente com a plantinha? Ela vai dar flores, ela vai ficar feliz, digamos assim, né? Agora, digamos, Emmanuel chegou aqui, poxa, estou muito triste, minha vida está muito chata, monótona, entediada, estou com depressão, um parente morreu, estou emocionalmente abalado, aí o que é que eu faço? Dou um pouquinho de água e boto no sol, vai ficar feliz? Não vai, porque não corresponde ao Emmanuel, corresponde à planta, a ele não. O que corresponde a ele é outra coisa. O que é a natureza do ser humano? A natureza do ser humano é aportar valores, porque ele é o único que pode fazer isso. A natureza não espera de você mais do que isso, que você aporte valores à humanidade. porque todo o resto ela fez melhor do que você. Vamos falar das bases das civilizações, tecnologia. Ah, mas eu fiz uma nave espacial. Beleza, ela fez os cometas. Ah, eu inventei um objeto que anda à velocidade da luz. Bom, ela inventou a velocidade da luz. Ela não precisa de você para nada, ela já fez tudo muito melhor do que você. Ah, eu construí naves espaciais e coisas voadoras. Ela fez os planetas. Ela não está nem aí, a natureza não está nem aí para a porcaria de tecnologia que você pode criar. Ela quer saber que valores você pode aportar ao mundo e qual a diferença que você pode fazer para a pessoa que está do teu lado. Quanto que você pode contribuir para que essa pessoa que está do teu lado se torne ser humano melhor junto com você e através do seu exemplo. Isso aqui é aportar valor. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Que coisa mais triste de toda a diversidade que existe numa floresta. A única coisa que o sujeito consegue ver é lenha para queimar na fogueira dele. Ou seja, só pensa em si. Isso é o cúmulo do egoísmo. Faz sentido? Então vamos em frente. Qual é o nosso principal obstáculo? O que é que nos impede de crescer e aportar valor ao mundo como seres humanos? Essa foto lembra o que exatamente? Quando você olha para essa foto você lembra de que? Perfeito. Como é que é o nome? A luna falou que é a imaturidade. E é. E é a imaturidade. Isso é o nosso principal obstáculo. Você vê que esse cara é um adulto, né? Ele está de terno, está de gravata. É um adulto. Não é? Mas ele parece um adulto nessa foto? Mas é uma criança. Uma criança. Por quê? Nível de consciência muito baixo. Se acha importante. Se acha... tem aquele sentimento de autoimportância, de egocentrismo, que é típico de quem? Da criança. A criança não gosta de dividir até os 5 anos de idade. Ela é egocêntrica naturalmente até por um veículo como veículo de proteção de si mesma. mas depois de um certo tempo espera que a pessoa comece a ter sentimentos fraternos. E se você não tem sentimentos fraternos, se você só pensa em si, se você só quer fazer as suas vontades, os seus desejos, as suas... atender as suas necessidades incontroláveis de satisfazer, de ter satisfação imediata e gratuita, você não é um adulto, você é uma criança. quer ser o machão, o grandão, o danadão, e vai para... sabe? Humilha a outra pessoa, quer ser o grandalhão, mas é só uma criança. Na verdade, esse comportamento é exatamente o que revela quão frágil você é. Porque você não tem autoconfiança, então você precisa chamar a atenção dos outros para você através do teu comportamento. E aí você começa a fazer coisas de criança. Você não se comporta como adulto. E esse é o teu obstáculo. É isso que te impede muitas vezes de ter uma profissão digna, de ter uma família boa, de ter autossuficiência, de ter os teus bens, de ter a tua casa, de ser dono da tua autonomia. E aí quer ser o danadão, mas na verdade vive chorando, pedindo dinheiro e suporte aos pais. 30 anos, 40 anos, ou você não conhece gente de 40 anos que depende dos pais para tudo. Criança, não cresceu, não virou um adulto, reclama de qualquer coisa, está toda hora achando gracinha e chorando, ou está achando graça ou está chorando. Chorando o quê? Mimimi. Qualquer coisinha. Ai, mas também fizeram isso comigo, eu não posso fazer nada. você está entendendo? Uma mãe, quando tem duas crianças brigando por um ursinho, digamos, duas crianças estão brigando por um ursinho, mó duelo, aí a mãe chega e diz assim, olha, parem com isso, eu não vou admitir, me dá esse ursinho aqui, eu só vou devolver quando vocês aprenderem a brincar com ele. por que a mãe consegue resolver o conflito naquele nível de consciência das crianças? Porque o ursinho não é mais objeto do interesse dela, ela está no nível de consciência que ela não deseja mais brincar com o ursinho, ela não deseja mais o ursinho para ela, então ela consegue apaziguar o conflito, o nível de consciência dela está mais alto. Se o nível de consciência dela estivesse no mesmo nível das crianças, ela estaria brigando pelo ursinho com as crianças também. percebem isso? Então, onde é que está o teu nível de consciência hoje? Você está brigando por qualquer ursinho? Você está querendo fazer a sua vontade prevalecer? Você está querendo tomar as coisas do teu colega? Isso é comportamento de criança e é o nosso maior obstáculo. Então, notem que a maturidade não tem a ver com a idade de relógio. Você pode ter uma pessoa com 40 anos que é uma criança, um tolo, um tonto que não assume responsabilidades e você pode ter uma pessoa de 17 anos que é extremamente ativa, extremamente irresponsável, assume as responsabilidades sobre os seus atos e triunfa sobre todas as suas deficiências, os seus sentimentos mesquinhos e consegue se tornar alguém grande na vida. porque triunfou sobre as próprias fraquezas, não se deixou levar pelas fraquezas infantis, tornou-se um adulto aos 17 anos. Ou você não conhece gente que tem 17 anos, 18 anos e é uma pessoa madura, que muitas vezes você até gosta de estar perto dessa pessoa pelos conselhos, pela maneira como ela se dispõe a te ajudar, pelo sentimento fraterno, de solidariedade, de compaixão, isso são valores adultos de gente que cresceu e você vê isso em pessoas jovens de 15 anos fazendo isso, ajudando a mãe em casa, mas muitas vezes você vê uma armajão de 40 e tantos anos, de 30 e tantos anos, que é qualquer coisinha, vou lá na casa da mamãe, porque a mamãe não sei o que, a mamãe não sei o que, não cresceu. Então o tempo de relógio não tem nada a ver. O tempo, a maturidade, ela tem a ver com o nível de consciência que se adquiriu. Faz sentido? Vamos em frente. Vocês concordam que em toda organização existem famílias, sejam empregadores ou empregados, no caso de uma instituição pública, sejam líderes ou liderados, mas você tem pessoas que são, fazem parte de uma família. Aqui é uma pequena aula de economia. E você tem do outro lado as empresas. Vocês concordam que nas empresas, as pessoas que estão nas empresas têm famílias ou, no mínimo, tem um pai e uma mãe. No mínimo, na pior das hipóteses, tem um pai e uma mãe ou uma mãe. Mas nasceu, então tem uma descendência. Tem uma descendência. Então, nas empresas ou nas organizações, você tem contratantes e você tem contratados. Você tem empregadores, empregados. Todos esses vêm de uma família. Faz sentido? e tem família. Agora, o que que essas famílias fornecem às empresas? Elas fornecem força de trabalho. Você concorda que empregado e empregador fornece força de trabalho para a empresa? Muitas vezes, o empregador é o que mais trabalha, mais do que o empregado. É o primeiro que chega, é o último que sai, trabalha 24 horas por dia. Vocês vão ter empregadores ou serão empregadores, mas como empregados ou empregadores, vocês vão se relacionar com uma empresa, porque nós estamos em uma economia de mercado, exceto se você fizer concurso público para entrar para uma entidade pública, mas ainda assim você vai se relacionar com uma organização. Não será privada, mas será uma organização da mesma forma. Vai ter um líder, você vai ter provavelmente um líder e provavelmente você terá também liderados. Então, a relação é bastante semelhante. você concorda que na empresa empregado e empregador fornecem força de trabalho e em troca dessa força de trabalho o que é que eles recebem? Recebem salários. No caso do empregado salário, no caso do empregador o prolabore ou o lucro da empresa alguma coisa, mas tem uma remuneração que retorna para eles. Concorda? Não retorna para eles uma remuneração? Agora, quando eu recebo essa minha remuneração, o que é que eu faço com ela? tem vários caminhos, tem vários caminhos, eu posso poupar, usar um serviço de poupança, um serviço de aplicação na bolsa de valores, o serviço de uma corretora, o serviço de um investidor autônomo e botar o meu dinheiro lá, a minha reserva lá, o serviço de um banco, ou eu posso comprar coisas também, para a minha casa, coisas para eu consumir, não é assim? Então, quando eu recebo o meu salário, forneço força de trabalho, recebo o salário, eu mando o meu salário para o consumo, eu vou para o consumo com o meu salário, e o que é que eu consumo com o meu salário? Bens e serviços, ou bens que eu vou utilizar, bens que eu compro para investir, ou serviços de bancos, de corretoras, para guardar o meu dinheiro. O fato é que, se você olhar, não existe uma relação de disputa, como muitas vezes se constrói no imaginário das pessoas, em que, empregado tem que lutar contra o patrão, o patrão tem que lutar contra o empregário, meu irmão, não existe um mais importante do que o outro, isso é um todo complexo, a relação, portanto, ela é colaborativa, faz sentido? Se você quebra aqui, ou quebra aqui, quebra a estrutura todinha, é um todo complexo, isso é igual uma molécula de água, a gente é que não tem o hábito de ver que aquilo que está na molécula de água está dentro de nós, está nas estruturas, está nas nossas relações, está em como nós tratamos os nossos familiares, está dentro de mim e está dentro de você. O que age dentro age fora, da mesma forma, o equilíbrio entre os planetas, o equilíbrio dos elétrons em torno do núcleo do átomo, o equilíbrio nesse círculo. Não fica óbvio, não depois que a gente começa a ler através dessa lente? E o que a gente faz? Ignora, faz de conta que isso não existe, vira normal, não impacta em nada, eu não sou nada disso, conversa fiada. Mas se você começa a olhar com olhos mais treinados, tudo o que acontece no universo, acontece dentro de você. portanto, não tem sentido acreditar que o universo é caos, o universo é cosmos, existe uma ordem, existem leis, leis universais na natureza e no mundo contra as quais nós não podemos lutar. E muitas vezes a gente quer resistir, quer lutar contra essas leis, e aí a gente começa a se ferir e não sabe por quê. O que é que seria essa lei universal para a tradição cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e eu teu próximo como a si mesmo. Fez isso? Acabou! Você está fazendo o mínimo, é isso e pronto. Respeite a criação, respeite a ordem do universo e respeite a pessoa que está do teu lado pelo que ela é, pelo que ela escolheu, seja fraterno, gentil, seja solidário, dê o seu melhor, seja fator de soma para a vida daquelas pessoas que você faz parte. E isso é que é a tua natureza como ser humano. Ao invés de roubar o tempo dela, roubar a atenção dela, roubar a dignidade dela através de distrações que não vão te levar a nenhum tipo de crescimento humano ou profissional. Faz sentido? É isso aí. Bom, tem uma escola filosófica que eu gosto muito chamada esfaicismo. O esfaicismo tem um conceito que eu acho interessante. Eles dizem o seguinte, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, quando eu paro de culpar os outros a mim ou as circunstâncias, eu começo a progredir. Enquanto eu estou culpando os outros, botando culpa nisso e naquilo justificando o meu comportamento destrutivo, eu nunca largo o comportamento. E ele vai, segue me destruindo a vida inteira. E eu acho que ele é inofensivo, apesar de estar arruinando vários aspectos da minha vida. E eu não consigo enxergar por um único fato. Eu descubro um culpado, coloco a culpa nele, digo que aquilo é a razão de eu ter esse comportamento e pronto, está pacificado. Eu vou arrastando aquelas correntes o resto da vida e ela me impedindo de chegar até onde eu poderia chegar. Faz sentido, gente? Olha, eu vou fazer uma parte aqui, porque Cícero também é um filósofo dessa época e ele dizia o seguinte, o que é que é um bom palestrante? O que é que é um palestrante ruim? Aí ele vai dizer assim, um palestrante ruim é aquele que quando a palestra termina, todos saem pensando no palestrante. Olha como ele era desenvolvido, falava bem, nossa, usa muito bem as palavras, esse é um palestrante ruim, porque o público saiu pensando no palestrante. Um palestrante bom é aquele que quando você o escuta, sai pensando em si mesmo. Então, o meu desejo é que hoje vocês saiam daqui pensando um pouco em vocês, não em mim. E só existe uma maneira disso acontecer. Se você começar a olhar para o que está sendo dito aqui, fazendo um espelhamento com a tua rotina diária. O que é que eu faço na hora que eu acordo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Né? olhar para dentro. Mateus 6, 33, procurar o reino dos céus. Lucas 17, 20, 21, o reino dos céus está dentro de você. Então, eu tenho que começar olhando para mim. Né? Isso é o que o... tem muita correspondência com o estoicismo e com o protagonismo. Quem assistiu 300 aqui de Esparta? Os 300 de Esparta, quem assistiu? É bom, não é? Gente, então, só para a gente alinhar aqui, já está pertinho de encerrar. O que é que acontece? O rei Leônidas partiu para uma guerra praticamente sem possibilidade de vitória, mas ainda conseguiu resistir ainda vários dias segurando o rei Xeches que tentava avançar para destruir Atenas, para destruir Esparta, toda a Grécia e dominar aquilo lá. Uma coisa que é interessante é que, para eles, espartanos, a moralidade, a honra eram tão importantes que as mulheres diziam assim para os espartanos quando iam para a guerra. Volte caminhando ou volte estirado em cima do seu escudo, mas volte para casa com honra. Ou seja, a honra era mais importante do que a vida. Se fosse para ser desonrado no campo de batalha, nem voltasse para casa. Era melhor não voltar. Trair um companheiro de batalha, não volte para casa. Fugiu covardemente e deixou que outros morressem, não volte para casa. Mentiu, enganou, traiu, não volte para casa. Porque é melhor você morto do que em casa desonrado. Essa era a visão das mulheres espartanas. Você vê que casar com uma mulher espartana não era nada fácil. Pois é. Então, essa visão de protagonismo, ela está muito relacionada à honra. O que é o protagonismo? É o ir fazer aquilo que é pouco provável com os baixos recursos que me é. Tem um cara que se chama Vitor Frank, vocês podem pesquisar depois, ele perdeu toda a família dele na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. ele mesmo foi para Auschwitz, que era um dos piores campos de concentração. Mas a esposa foi para outro campo de concentração, morreu na câmara de gás, os pais morreram, os irmãos morreram. E o Vitor Frankl, ele criou uma tese que depois virou uma terapia chamada de logoterapia. a ideia da logoterapia é essencialmente o seguinte, todo ser humano pode, em determinado momento, passada a adversidade, conjugar todos os fatores que lhe restaram e ser um ser humano útil e realizado. Agora, eu te pergunto, o Vitor Frankl tinha autoridade para dizer isso? Poxa, o cara saiu de um campo de concentração, ele mesmo devastado, magro, torturado, foi arrasado lá, mataram a esposa dele, mataram os pais, mataram os irmãos, o cara passou meses em Auschwitz. E depois ele sai, escreve uma tese, vai dar palestras no mundo inteiro, buscando ajudar as pessoas que passaram por adversidades a superarem as suas limitações, conjugando os fatores que lhe restaram para ser um ser humano útil e realizado. Eu te pergunto, esse cara pequeno é um cara grande. Ele tem autoridade para dizer para você e para mim que qualquer um, independente das circunstâncias, consegue conjugar os fatores que tem e ir para a frente se tornar um ser humano útil, melhor, maior e aportar valor para a humanidade? pode, qualquer um pode. Então não adianta ficar botando culpa, ah, é porque a minha mãe, é porque o meu pai, é porque eu sou de família pobre, é porque isso, é porque aquilo. Tudo isso é desculpa, segundo o estoicismo. Tudo isso é culpa. Você está culpando os outros, está deixando de fazer, conjugando os recursos que você tem. E aí, se a gente for falar da tradição bíblica, tem a parábola dos talentos. E no final, Deus vai lá e diz, Jesus vai e diz, olha, sobre o pouco me foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou seja, faz o melhor que tu pode fazer com aquilo que tu tem. Faz isso frutificar, multiplica isso, que você pode. Você chega lá, conjugando os fatores que você tem. Agora, enquanto você ficar dando desculpas e dizendo que por isso ou por aquilo eu adoto o comportamento X e Y, você não vai para canto nenhum. Você não vai longe. Porque o mercado te observa o tempo inteiro e o mercado é quem está do teu lado. Teu vizinho, tua mãe, teu irmão, teu colega de sala. Esse é o mercado. Se lá na frente a pessoa que está do teu lado agora tiver a possibilidade de ser um contratante teu, ela vai lembrar do comportamento que tu tinha quando era amigo dela lá na escola. E se é o que ela vai fazer, não te chama. Porque sabe quem você é. Através do histórico que você construiu ao longo dos anos. Comportando-se como comporta-se do lado das pessoas que estão te observando. Seja teu vizinho, seja teu colega de classe, seja teu colega de trabalho, seja quem for. O mercado te observa o tempo todo. E ele sabe quem tu é hoje e vai saber exatamente quem você é no futuro. E o mercado pode te abraçar ou te rejeitar em razão do comportamento que você demonstra agora. E assim a gente consegue definir o que é protagonismo. Já encerrando, já no finalzinho aqui, só me restam mais cinco minutos. Eu vou correr aqui para a gente chegar nos conceitos. O que seria protagonismo? Então, protagonismo é fazer o seu melhor em tempo integral por honra e dever. Você quer ser um líder? Você quer que as pessoas te admirem? Você quer ter realmente importância para a humanidade? Faça as coisas certas em tempo integral. Não na hora que eu estou na sala de aula e aí eu saio e sou outra coisa. Isso é virtude de cerquinha. Virtude é uma coisa que ou você tem em toda a extensão da sua vida ou você não tem em lugar nenhum. Ou tem ou não tem. Virtude é assim. Ou tem ou não tem. Existe virtude aqui e acolá não. Na minha casa eu sou bonzinho. Na rua eu faço qualquer coisa. Não existe. Ah, eu sou bonzinho na casa da minha avó. Você é só um interesseiro que está botando uma máscara na casa da sua avó para ela fazer as suas vontades. Aí você vai para a rua e faz um monte de bandalheira. Nada. Comportamento normal. Comportamento moral. isso sim. Aí você consegue fazer em qualquer lugar. Você tem um comportamento moral em qualquer lugar. Ah, não posso me divertir? Claro que você pode se divertir. qualquer pessoa tem o dever de se divertir, de ter seus momentos de lazer, de ter seus momentos de prazer. E o prazer você escolhe o que é que te dá prazer e como te dá prazer e você tem que viver isso. Tem gente que gosta de doce, tem gente que detesta doce, tem gente que gosta de massa, tem gente que prefere churrasco, tem... As pessoas gostam de coisas diferentes e você precisa desfrutar dos seus prazeres. Prazeres sensíveis que são aqueles prazeres que você desfruta através dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, emoções. Claro! Mas nada, nada pode justificar você explorar o colega do estar do teu lado, você ter uma atitude não moral com a pessoa que te... que te fez o bem e você retribuir com a ingratidão. Você ter esse sentimento não colaborativo com quem colaborou com você. Isso é desumano. Então, o que seria protagonismo? Você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Você quer ser realmente protagonista da sua história? Faça por honra e faça o tempo inteiro. Não em pequenas brechas ou na hora que te sobrou ou na hora que te deu na telha. Não, faça por disciplina. Bom, outra escola moral importante, aliás, perdão, ainda falando do estoicismo, como é que a gente poderia definir proatividade? A qualidade da pessoa que faz mais do que se espera dela com criatividade, imaginação e entusiasmo. Ah, se alguém te pediu para fazer determinada coisa, você faz no determinado tempo, você fez naquele tempo. Com determinado empenho, você fez com determinado empenho. Você foi proativo, certo? Não, você foi produtivo. É diferente. Ser produtivo é fazer aquilo que te pedem. Aí você faz e entrega somente o que te pediram. Isso é produtividade. Você está sendo produtivo. Mas ser produtivo uma máquina também é produtivo. E nós somos seres humanos. Nós temos que ter um comportamento que é diferente da máquina, senão nós caímos na mecanicidade da máquina. A única coisa que nós podemos fazer é que nenhum outro animal pode e nenhuma máquina pode fazer mais do que se espera de nós. Nós somos os únicos seres no mundo, no planeta, os únicos viventes que são capazes disso, de escolher fazer mais do que o que se espera. E isso sim é proatividade. Qual seria o conceito de proatividade? Está aí, né? A qualidade da pessoa que faz mais do que se espera dela com criatividade, imaginação, que é diferente de alucinação, imaginação é diferente de fantasia. Fantasia é aquilo que eu sonho e nunca vai se realizar. Por exemplo, eu posso sonhar que eu pulo e saio voando feito super-homem, poderes mágicos como os X-Men. Se eu passo muito tempo pensando nisso, eu estou vivendo uma fantasia absolutamente inútil. Mas eu tenho um sonho de me tornar um empregador de 500, 600, 1.200 pessoas na minha cidade. Eu e você. É uma fantasia? Não. É um sonho. Pode ser realizado. Porque a diferença da fantasia para o sonho é que a fantasia não tem pretensão nenhuma de um dia se plasmar no mundo. E o sonho, ele tem sim a possibilidade, através das suas atitudes, de se plasmar, de se tornar realidade, de vir ao mundo. Você pode sim trazer ao mundo algo que não estava nele antes, simplesmente pela sua vontade. E isso aqui é proatividade. Tá? Fazer mais do que se espera. E assim conseguir realizar sonhos através de atitude e não através de fantasias e delírios, alucinações que você nunca pretende realizar. Apenas faz aquilo para se distrair ou para passar o tempo sonhando com coisas sem nenhum propósito. Não é sonhando, é delirando, na verdade. Com coisas que não tem nenhum propósito de ser ou de ser feito. essa é a diferença da fantasia para o sonho. E inovação? O que seria inovação? Nós acompanhamos recentemente muitos avanços na medicina, na biologia, no meio ambiente, vários avanços na tecnologia. E o que seria inovação? Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. O que é uma tecnologia que vocês usam aqui o tempo inteiro? deixa eu perguntar, o celular facilitou a vida do... Começou, não? Daniel? Daniel, o celular facilitou a sua vida? De várias maneiras, para ligar, para fazer uma pesquisa para a escola, para fazer várias coisas, como é? Para jogar, para se distrair também. Tudo bem, mas facilitou a vida para várias coisas, não facilitou? Para quem mora em grandes centros urbanos, houve uma revolução no transporte urbano, que foi a criação de um aplicativo chamado Uber. Vocês querem só um exemplo? Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Aqui poderia ter, né? Pois é, eu não tenho carro. Eu só uso Uber. O meu modelo de negócio hoje, o meu modelo de trabalho, não exige que eu tenha uma rotina de sair todos os dias e voltar todos os dias e me mobilizar, não exige mais. Porque a internet possibilitou eu ter hoje uma maneira de viver e de garantir a dignidade da minha família, a minha remuneração, de outra maneira, sem precisar de um carro. Então, eu não tenho. O carro é só despesa para mim. Então, eu uso Uber. Facilitou muito a minha vida, o Uber. se a gente for pensar em todas essas tecnologias, elas têm uma coisa em comum, facilitam a vida das pessoas. Portanto, todo tipo de inovação, ela tem que pensar, primeiramente, e antes de mais nada, como isso pode melhorar a vida das pessoas. se eu quero inovar, eu tenho que colocar as pessoas em primeiro lugar e não pensar no ganho financeiro daquilo. Se eu for pensar só no dinheiro, eu estou usando o dinheiro, na verdade, está sendo o fim em si mesmo do meu projeto. E quando o dinheiro é o fim em si mesmo, você não está usando o dinheiro, o dinheiro é que está usando você. O dinheiro tem que ser uma consequência daquilo que você está fazendo para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Aí ele vem como consequência. O teu reconhecimento, remuneração, tudo isso é consequência das tuas atitudes, de como você aporta valor ao mundo. E aí ele vem, em maior quantidade ou menor quantidade, em razão de como você aporta valores ao mundo. Por isso, eu posso dizer que inovação é toda a ideia ou prática que melhora a vida das pessoas no ecossistema em que foram inseridas. Você pode melhorar, você pode criar uma, você pode ser inovador na sua casa. Você pode ser inovador na sua família, no seu lar, com seus irmãos. Porque é uma prática inovadora, é algo que você não fazia antes e que agora você passou a fazer e que melhorou a vida das pessoas na sua casa. a inovação tem que ser a criação de algo revolucionário, não. Inovação pode ser você começar a lavar a louça que você não lavava antes e assim dar um mínimo de descanso para a tua mãe. Isso já é uma inovação. Inovação é você limpar o teu quarto, deixar a tua cama arrumada, se você não fazia isso antes. Já melhorou a vida de alguém, já melhorou a sua vida. Inovação é você não vir para a aula por causa da frequência ou para ganhar o troféuzinho no final do mês, porque 100% veio a aula. Inovação é você vir a aula por dever. Porque você quer tirar daqui o maior proveito possível para ser alguém maior no futuro do que você é hoje. Inovação é você fazer aquilo que tem que ser feito em tempo integral. Portanto, você não estuda para fazer prova. Você estuda antes da prova. A prova não vem para te punir. A prova vem para te promover. Mas ela só te promove se você estiver preparado para encarar. Se você deixar para estudar no dia da prova, você não passa. Ou até passa. Mas aquele conhecimento não te preparou. Não te promoveu. prova. Tem um provérbio popular que eu acho interessante que diz o seguinte. Treino fácil, prova difícil. Treino difícil, prova fácil. então a tua preparação, a tua fome de se preparar tem que ser muito maior do que do que o desejo de vencer a prova. O teu desejo de vencer o treino, a preparação, o acordar cedo todos os dias, a disciplina, vencer os teus defeitos, vencer as tuas inclinações sensíveis. O que são inclinações sensíveis? Aquelas que satisfazem os teus sentidos. Por exemplo, a visão, horas passando o feed do celular, horas vendo vídeos lá no TikTok, dancinha, no TikTok, né? TikTok não é só dancinha, não. Você pode usar o TikTok e ele ser útil para você. Eu tenho 400 mil seguidores no TikTok e eu nunca fiz dancinha, não. Lá, não. Faz em casa. faço para mim as suibrinhas. Ambiente controlado, né? Na internet, o ambiente não é controlado. Mas, enfim, quando você... Em como melhorar a vida das pessoas, você tem inúmeras oportunidades de carreira, de negócios, de se destacar. Não se destacar no sentido separatista, mas não se... A verdadeira inovação, ela está em melhorar a vida das pessoas. Aqui, só a título de mostrar para vocês uma inovação que eu utilizo hoje na minha... na minha atividade, né? Eu sou consultor e eu tenho um método de análise... de... análise financeira que é, na verdade, um BI, né? Um Business Intelligence. É um software. Esse software é meu. Foi desenvolvido pelo meu time e tudo mais. O que é que ele faz? Ele cruza... Quem é aqui da contabilidade sabe bem o que é que eu estou dizendo. Ele cruza DRE, demonstrativo de resultado de exercício, com balanço gerencial, ativo, passivo, PL. Ele cruza esses dois e ele gera um painel de 18 indicadores de desempenho. Indicadores econômicos, indicadores financeiros e indicadores de produtividade. São três categorias de indicadores, sendo eles 18 no total. A partir somente do balanço gerencial e da DRE. Isso dá ao empresário uma visão de raio-x do negócio dele em apenas 10 minutos. E o cara fica felizão, né? Ele diz, nossa, eu vou poder ver uma radiografia da minha empresa em 10 minutos através desse software? É! Só que tem um detalhe, para chegar nesse resultado final, que é o resultado final da minha entrega, existe todo um processo anterior que envolve as pessoas. Se você não colocar as pessoas, não inseri-las nesse processo, dando a elas dignidade e visão geral do processo, você nunca vai chegar nesse resultado. É uma inovação? É! Mas envolve melhorar a vida das pessoas, porque as pessoas não podem ser usadas como meios, mas como fins. Se você usa as pessoas como meios, você é só um troglodita, você é só um predador que está sugando, você está praticando vampirismo, usando aquela pessoa para satisfazer o teu desejo incontrolável por sangue, por satisfação dos seus desejos. então você é só um vampiro. Você tem que tratar as pessoas como fins, sempre pensando nela como fins, sempre para melhorar a vida delas. E nunca, jamais, utilizá-las como meios para atingir os seus próprios objetivos. E a primeira coisa que eu digo para o empresário quando eu mostro isso aqui para ele, ah, eu quero na minha empresa, beleza, então vamos começar com as pessoas. porque você nunca vai chegar nisso se as pessoas não estiverem envolvidas com o processo. Eu ainda formo consultores empresariais. Eu tenho um curso de consultoria que ele é online e as pessoas que querem atuar com isso daqui, elas compram o meu curso, fazem o meu curso e depois elas alugam a minha ferramenta, assinam a minha ferramenta para prestar consultoria. Então eu ajudo consultores também, pessoas que querem se posicionar como consultores empresariais, como consultores de finanças, não só como contadores, que a contabilidade ela tem uma reserva de mercado, ou seja, toda empresa tem que ter um contador, não vai poder passar de MEI para um simples nacional, por exemplo, ou para um lucro presumido se não tiver um contador. Reserva de mercado. A lei obriga. Mas o problema é que quando o empresário é obrigado a fazer a contratação de um serviço, normalmente ele encara isso como sendo uma despesa, ele não vê como um investimento, ele não vê como algo que possa acrescentar valor ao negócio dele. Então o que é que acontece? Ele olha o contador como se fosse uma despesa. E quando o contador oferece, por exemplo, uma possibilidade dessa através dessa ferramenta, ele começa a enxergar o contador com outros olhos, como alguém que está contribuindo para gerar um comportamento todo complexo dentro do negócio. E o cara começa a ver com outros olhos. Então eu ajudo pessoas assim também. Os resultados disso? Estou colhendo. Aos poucos eu estou colhendo os resultados disso. Mas eu não pensei no dinheiro quando eu criei essa ferramenta. Eu pensei, sabe o quê? Como eu posso melhorar a vida de consultores no Brasil inteiro. Como eu posso melhorar a vida de empresários no Brasil inteiro. Como eu posso melhorar a vida daqueles que são colaboradores em empresas no Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar, estava melhorar a vida das pessoas. E aí as coisas começam a acontecer. E aí, para encerrar, eu queria aqui colocar essa frase do grande Sócrates, o filósofo que foi um dos maiores pensadores aí da história. E ele diz o seguinte, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Se você está aprendendo alguma coisa que não te torna uma pessoa melhor, um ser humano melhor, alguém que aporta valor para a vida daqueles de cuja realidade você faz parte, o seu conhecimento, ele é inútil do ponto de vista da filosofia. O que eu espero é que hoje eu tenha entregue para vocês aqui algum conhecimento útil, ou pelo menos um despertar, para vocês olharem a vida de uma outra maneira, a partir de uma outra perspectiva, se colocando como seres humanos, fazendo aquilo que corresponde ao ser humano e à sua natureza, que é caminhar na direção do bem, do seu bem, do bem da sua família, do bem das pessoas que estão do seu lado, do bem de todos aqueles de cujas vidas vocês fazem parte. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Aplausos